Sei que foi bem, sei que sou a mim, muito feliz serei, não sei porquê. Tu permite, Senhor, que tantas lutas cheguem até a mim, só uma coisa. Eu te verso, Senhor, não me desampare, na hora da dor, se como um pássaro eu pudesse voar. Oh, Maria, o céu, pra não mais voltar, pra não mais voltar, aqui no mundo, sei que sofrerei, sei que sou a mim, muito feliz serei. Obrigado. Obrigado. Obrigado.